Trocar, financiar ou comprar um carro? Escolher aquele que cabe no seu gosto e no seu bolso? Com condições especiais para pensionistas, produtores rurais, autônomos e aposentados? Hoje você já pode se programar, porque a Supremo em Veículos aguarda a sua visita. E por falar em visita, te convido agora a conhecer os nossos carros através da internet supremoveículos.com.br Também no Instagram, Twitter e Facebook. Mas também aquele cafezinho com a nossa equipe é indispensável. Então vem agora mesmo para uma de nossas lojas na Avenida Ipanema. E para agilizar o processo da aprovação do seu crédito, você também poderá enviar os seus documentos para o nosso WhatsApp, DTD15996896366. Muito bem, Andressa, Supremo em Veículos aqui, Complexo de Lojas na Zona Norte de Sorocaba, Avenida Ipanema. Para você que está na região e está sem tempo de vir aqui na cidade, pode contar com o nosso chat online, supremoveículos.com.br. Este é o nosso portal. Estou com o diretor da loja esta semana ao meu lado, para falarmos para você no detalhe sobre aquela dica da semana passada. É isso aí. A nova modalidade. É novidade. É novidade. Exatamente. Novidade. Só a Supremo Veículos tem que vir aqui. Só na Supremo você tem hoje a facilidade do Credline Consórcio. Tá. E semana passada a gente deu um preview para a galera lá de casa e hoje a gente vai entrar no detalhe. Explica certinho para nós. É o seguinte, você que quer comprar teu carro, não conseguiu porque a parcela não ficou legal, não conseguiu porque teu score está baixo, não conseguiu porque não é habilitado, aqui na Supremo acabaram os seus problemas. Você consegue adquirir teu carro semi-novo com a parcelinha que você quer pagar na nova modalidade, no Credline Consórcio Supremo. Consórcio, gente. É a bola da vez. É isso mesmo. Passou pelo clima de várias lojas, não conseguiu levar o seu carro. Aqui está planejado a época que o pessoal vai retirar o carro. Exatamente. A contemplação. A contemplação premeditada já e programada. Mas o mais interessante, Rita, não paga juros, paga só taxa de administração. É por isso que é um sucesso. Gente, ou seja, aqui na Supremo, que já é um grupo de realização, você certamente vai realizar o sonho do carro novo. Seja pelo financiamento e levar o seu carro hoje mesmo, ou então você passa aí pela linha do Consórcio Supremo, certo, Cláudio? Não perdemos mais negócio. Já não perdi antes. Agora então não sai daqui sem o carro novo. É surpreendente. É a Supremo Veículos. Muito obrigada, meu amigo. Vou falar de oferta. Olha só, temos Volkswagen para você. Você dá só uma olhadinha na tela 1.0. Ele tem quatro portas, tem vírus, tem travas, tem direção. Ano 2009. Este carro, R$ 1.990. De entrada e parcelinhas de R$ 559. Olha só que bacana este Palio ELX 1.0. Quatro portas, ano 2008. Entrada você divide no cartão de crédito sem juros nenhum. E 48 parcelinhas de R$ 598. Se liga então neste Prisma 1.4 de motor, entradinha e parcelinha de R$ 699. Tem o Meriva. Meriva 1.4 para você. Ele é completíssimo ano 2010. Entrada e parcela de R$ 6,49. Gol 1.0. Este carro de ano 2011 você coloca na sua garagem com uma entrada, gente. É pequenininha, mas você também pode parcelar no cartão de crédito. E olha, 48 parcelas de R$ 699. Eu tenho um Voyage 1.0 2013 com direção vidros e travas. Entrada e parcelas de R$ 699. Blazer, carraço, motorzaço. 2.4 2010 completíssimo. Entrada e parcelas de R$ 899. CELTA tem para você também. CELTA LT 1.0 tem vidros, travas, tem direção, tem alarme. Com apenas 50 mil km rodado e ano 2013. Entrada pequenininha e parcelinhas de R$ 699. Como chegar até a loja ou então entrar em qualquer rede social e no site. Gente, todas as dicas a diretora da empresa passa para você. Então, minha amiga Andressa, aquela reverência é com você. As informações. Valeu. É isso aí, Rita. Supreme Veículos com mais de 100 carros no estoque. Vem agora conhecer uma de nossas 4 lojas na Avenida Ipanema. Supreme Veículos aguarda você.